Boa noite a todos, quarta-feira, 24 de outubro, estamos na reta final do segundo turno, aqui ao meu lado a Elisângela, professora de Libras, a minha direita aqui o subterente do Exército Brasileiro, Hélio, o candidato a deputado federal mais votado no estado do Rio de Janeiro, 345 mil votos, é sinal que ele tem o seu valor, logicamente der uma força para ele, que ninguém consegue nada sozinho, a mesma coisa eu, não teria chegado onde cheguei se não fossem milhões de pessoas colaborando para comigo e será, com toda certeza, um grande parceiro nosso dentro da Câmara dos Deputados, mas vamos lá, nessa reta final, será uma live bastante rápida, mas temos que rebater alguma coisa, nós fizemos uma campanha, que está para se acabar agora na sexta-feira, baseada na verdade, e o outro lado, não é mentira deslavada, e a mentira deslavada, deixa bem claro, não é o famoso fake news, que isso também existe, existe tipo parte deles com toda certeza, da nossa parte não, são as inserções na televisão, por exemplo, diz aqui na televisão que eu vou acabar com o Ministério da Educação, desempregando todos os professores do Brasil e merendeiras, como é que esses caras tem uma mentalidade, uma capacidade de falar uma besteira desse tamanho, dizendo que tudo seria educação à distância? Mentira deslavada, cara de pau desses petistas, que tem que ser banidos na política agora, dia 28, mandar esse pessoal embora, chega de mentira, chega de fake news, a outra mentira também, que eles sempre botam, assessor de Bolsonaro, vai cobrar mensalidade de alunos, de universidades públicas, onde está isso no plano de governo, onde eu falei isso? Mentem descaradamente, o PT sem mentir, não é PT, mais ainda, espalham por aí, que eu vou proibir videogames, pô, baseado na onde, meu Deus do céu? Baseado aonde? Tentando aí pegar a garota, jogar a garotada contra mim? Mais ainda, é um festival de absurdos que eu vou agora, agora é contigo, Hélio, já que você é afrodescendente aí, né? Que eu vou fazer com que a padroeira do Brasil deixe de ser nossa parecida, já é contigo, Hélio, tá certo? O meu sogro é o Paulo Negão, aquele do meu lado aqui, é conhecido no Exército Brasileiro, carinhosamente, chamado Hélio Negão, não existe isso. Eu vou fazer com que a fé dos católicos seja apalada por uma medida dessa natureza? E no parlamento, quem votaria favorável a isso? Mais uma mentira deslavada do PT? É só mentira, eles não falam nada do que fizeram no passado, até porque se falar, né? É só corrupção, desmando, é kit gay, é aquela história toda aqui. Mais ainda, essa nova, que eu vou legalizar os cassinos no Brasil, eu vou legalizar os cassinos no Brasil, dá pra acreditar numa mentira dessa? Nós sabemos que o cassino, aqui no Brasil, se tivesse, seria uma grande lavanderia, serviria pra lavar dinheiros e também pra destruir as famílias, porque muita gente ia se entregar ao jogo e o caos seria, então, se faria presente junto ao seio das famílias aqui no Brasil. Nem vou tocar no assunto, né? Vou acabar com o Bolsa Família, vou acabar com o 10 terceiro. Sem mentir, eles não existem. Uma nova agora, até que o João Mourão, né? E foi acusado pelo cantor Geraldo Azevedo de tê-lo torturado. Só que o Mourão, nessa época, tinha 16 anos de idade. Bem, o Geraldo Azevedo, depois, pediu desculpas, se equivocou, mas o Haddad falou claramente isso em programas de televisão, inclusive. Mesmo a imprensa, o jornalista, dizendo que aquilo havia sido desmentido, ele falava que não, isso é verdade. Ou seja, não dá pra gente, realmente, continuar vivendo num mar de mentiras como esse. Sem mentira, o PT não existe. Mais ainda, essa última, né? Uma menina aí que falou que quatro simpatizantes, ou cinco simpatizantes de Bolsonaro, com uma arma branca, fez uma suástica no seu corpo. Bem, agora, a Polícia Civil chegou à conclusão de que quem fez aquela marca no corpo foi a própria menina. Isso aí é falsa comunicação de crime. Ela vai responder por isso? E o Haddad usou isso no seu programa? Continuando aqui, essa aqui tá mais do que batida, manjada, né? Que eu vou distribuir armas pra toda a população. Não é verdade. Nós queremos é fazer valer o referendo 2005, onde o cidadão de bem optou naquela época, né? Deu quase dois terços dos eleitores brasileiros, dizendo que quer sim o direito de comprar armas e munições com critérios, e não jogar pra cima armamento, quem pegar, pegou. Mais uma aqui, essa aqui é do Jornal Estado de São Paulo de hoje. Olha onde é que nós chegamos. Tá lá, manchete, lá dentro do jornal. Cientistas estimam que desmatamento da Amazônia pode triplicar com Bolsonaro. Baseado no quê se fala isso? Me colocar contra as pessoas que defendem o meio ambiente, e eu defendo o meio ambiente também, eu fico, né, foi rebatido isso aqui, pro Chico Graziano, que disse em seu Twitter, né, que isso aí nada mais é que terrorismo ambiental de esquerda. Então estamos mostrando alguma coisa, e outras virão com toda a certeza, até domingo, né? E eu peço ao meu pessoal, que o pessoal da esquerda, os deputados da esquerda, estão mobilizados. A gente acompanha aqui Twitter e Facebook, eles estão mobilizados. O tempo todo difundindo essas mentiras. O nosso pessoal, parlamentar, deixar bem claro, eleito, eu tô vendo que o engajamento tá sendo muito fraco. Eu apelo aos parlamentares que entrem nessa briga. Não acabou a eleição ainda. Pô, vocês sabem que se elegeram os 52 do meu partido, em grande parte, pelo meu trabalho de candidato a presidente da República. Vocês têm seus méritos também. Mas eu vou deixar bem claro que ninguém acreditava que um partido com oito segundos de televisão e sem fundo partidário, quase zerado, fizesse uma bancada de 52. Chegou aqui a Lana aqui, uma senhora, né? Sargento do Exército Brasileiro, paraquedista, se elegeu deputada estadual aqui no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Lana. A palavra tá aberta daqui a pouco aí, tá ok? Fique à vontade aí. Então, a gente apela para os deputados, senadores, para que se preocupe, não com as campanhas, para governadores do Estado. Eu tô vendo São Paulo, uma briga em São Paulo. Em vez de pregar pelo meu, voto pra mim, fica um candidato apoiando o outro. Pô, tem que ter... Vocês têm que dar uma devida resposta, pô. Pelo amor de Deus, os deputados eleitos de São Paulo. O objetivo de vocês é Jair Bolsonaro, depois é França ou Dória. Pelo amor de Deus, uma briguinha aí, que parece que vocês se elegeram com o mérito próprio. Com toda certeza, se vocês tivessem candidato, alguns seriam eleitos. A grande maioria, não. E agora, falta trabalhar com seriedade. O que tá em jogo é a cadeira presidencial. Alguns acreditam na proposta de um lado ou de outro, que vai conceder reajuste, benefício à sua categoria. Vocês acreditam nisso? O que tá em jogo no Brasil, o que o policial, por exemplo, quer no Brasil, é uma retaguarda jurídica. É muito mais importante até do que certos benefícios estão sendo prometidos. O que é comum durante a campanha, se prometer aumentar todo mundo, o Haddad falou que vai aumentar. Agora, em 20%, o Bolsa Família, ué, se não atacar a corrupção e a fraude, que ele não vai atacar, vai tirar dinheiro da onde? Diz que vai passar o gás pra 49 reais. Eu quero que ele passe pra 30. Agora, da mesma forma como o Dilma diminuiu a tarifa da energia elétrica atrás, onde lá na frente você, consumidor, tem que pagar três vezes mais por aquilo que deixou de pagar lá atrás, nós queremos, sim, diminuir o preço do gás, mas com seriedade. Tá? O máximo possível com seriedade. Não na base da canetada, enganando pessoas mais pobres que vivem realmente, né, numa situação bastante complicada. E sabemos que o preço do gás tá em média aí, 75 aí, batendo 80 reais. É um absurdo o preço do gás, isso tudo. Vamos lutar pra diminuir, mas não na canetada. Senão, o preço disso tudo vai recair em cima do colo dos mais pobres. Esse é o PT, que nós devemos combater agora. e parece que tem gente que se esqueceu. Nós temos que fazer valer o valor da família no Brasil. Você viu o Haddad, recebe uma bíblia e joga no lixo. Daí ele diz que uma hora passou pra sua funcionária, depois passou pra trás pro pessoal que tá lá atrás. E se mente descaradamente. Você viu no programa Roda Viva agora? Um jornalista perguntou pra ele, se tinha uma passagem bíblica? Ele não sabe uma passagem bíblica. Uma. Ele podia citar a minha, né? O João 8, 32, que eu falo tanto. E conhece-lhes a verdade, a verdade vos libertará. Em tantas passagens, uma linha de três, quatro palavras, não sabe nada. Vai na igreja católica e recebe a hóstia. E fica aí tentando enganar todo mundo como se ele fosse o bonzinho, o democrata. Não é. O que tá em jogo no Brasil é a nossa liberdade, a nossa democracia. Eu vejo a imprensa aí, grande parte, elogiando o cara. Eu sou um rito pra democracia, ele não. Parece que o pessoal da imprensa, esse que apoia, são analfabetos, está lá no plano de governo dele. Controle social da mídia. Queremos, vocês querem isso pra vocês? O controle social da imprensa e da internet. Vamos lá, indo pro encerramento aqui. essa aqui, essa aqui é de mais, né? Tem uma pesquisa do Ibope agora, eu caí, eu oscilei na mais de erro, dois pra baixo, né? O Haddad oscilou dois pra cima, uma diferença muito grande ainda, mas segundo a revista Veja, publicada aqui, que em São Paulo, o Ibope, na capital de São Paulo, o Ibope, diz que o Haddad me passa, tá com 51%, eu com 49%. Só que no primeiro turno, ele teve 20%. Ele passou de 20% pra 51%, em 15 dias, e eu passei de 44% pra 49%, até uma oscilação razoável. Agora, passar de 20% pra 51%, em 2016, o povo paulistano, tá? Não reelegeu o Haddad, perdeu no primeiro turno pro Dória, de tão ruim que ele é. Esse é o pior prefeito do Brasil. Tá? E ele teve, por volta de 16%, intenções de voto, intenções não, de voto naquele momento, perdeu para branco e nulo. Perdeu para branco e nulo. E agora, de repente, tá com 51% na capital, tão querendo acertar os números do Ibope para com as eleições do próximo domingo? Temos que desconfiar ou não temos? Nós temos que acreditar. Mas acreditar desconfiando. E o que tá em jogo? É o futuro do Brasil. É a nossa liberdade. É a nossa democracia. São os princípios. Esses caras não têm qualquer compromisso com a família. Nenhum. Família pode ser um... qualquer ajuntamento de qualquer coisa por aí. Não tem qualquer respeito com o cliente em sala de aula. É a questão de sexo em sala de aula. Sim, o kit game existiu. É um fake do fake news. Atenção dizendo que não houve kit game. houve sim. Tanto é que a Dilma, no início de 2011, mandou recolher o material depois de pressão da bancada evangélica e bancada católica. Agora, quem começou lá atrás, divulgando isso, em 2010, fui eu. Quando assisti, fui lá assistir, olha só, de passagem, assisti uma parte, o que tava sendo tratado, acreditem, nono seminário LGBT infantil. Tá lá na Câmara. Nono Seminário LGBT Infantil. Dá vontade de falar um palavrão aqui, não vou falar. O que queriam naquele momento? Estimular a criancinha de 6, 7 anos de idade a fazer sexo. Tendo em vista o tipo de material que foi apresentado lá para distribuir. Isso é um absurdo isso daí. Queremos a volta disso? Queremos esse mentiroso, esse representante aí, do que é de pior na política brasileira, Haddad, amigo de Palocci, amigo Zé de Seu, amigo de Lula, amigo de bandidos, grande parte deles, presos, que são amigos de ditaduras do mundo todo, que arrebentaram com o BNDES emprestando dinheiro para ditaduras. Temos agora um vídeo da Grazi Hoffman dizendo que vai soltar o Lula. Temos um vídeo da Haddad também, recente, ele falando que a crise só acabará quando o Lula for presidente. O que nós queremos? O que vai acontecer com a economia brasileira se esse cara, porventura, chegue lá? Só pode chegar pela fraude. Pelo voto não vai chegar. Tenho certeza disso. Eu, com o Dispulto de Eleições, duas pessoas já disputaram aquilo no passado. Você não, você já disputou no passado. Perdeu. Faz parte da regra do jogo. O Hélio perdeu com o candidato a virador em Nova Iguaçu. Faz parte da regra do jogo. Agora, numa situação que se encontra com as manifestações nas ruas favoráveis a nós, manifestações em capitais de Estado, em cidades com 5 mil habitantes e do lado deles nada, 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 está certo? Nada. E eles estão aí se aproximando da pesquisa no tocante a nós e não é impossível de ontem para hoje receber a visita aqui de dezenas de prefeitos representando mais de 3 mil prefeitos no Brasil que hipotecaram solidariedade a nós pela forma que estamos dizendo que faremos política sem o Tomalá Dakar. Recebemos também a visita de mais agricultores que os agricultores estão no Brasil todo, outros representantes. Recebemos a visita de homens da indústria do Brasil falando dos problemas e como eu poderia resolver essas questões deles, falaram uma questão que gostariam que o Ministério da Indústria e Comércio continuasse existindo. Vamos atendê-los. Se esse é o interesse deles para o bem do Brasil, vamos atender, vamos manter o Ministério da Indústria e do Comércio sem problema nenhum. Está vendo um certo atrito agora sobre funde ou não o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente e da Minha Paz estão prontos para negociar. Eu falei para o pessoal do Agronegócio que isso era importante, eles concordaram. Alguns agora estão discordando. Vamos chegar ao meio termo. E se for mantido dois ministérios, eu vou botar como ministro de Meio Ambiente uma pessoa que não tem vínculo com o que há de pior nesse meio que nós sabemos. O coitado do agricultor, você, produtor, seja você, seja quem for, quer uma licença ambiental, isso leva 10 anos. Se é que você vai conseguir a licença ambiental, isso é um crime. Vamos preservar o meio ambiente, vamos preservar o meio ambiente, mas não vamos atrapalhar a vida que quer produzir no Brasil. Somos 208 bilhões de habitantes. O que está dando certo no Brasil, uma das poucas coisas que dá certo no Brasil, é a questão voltada para o agronegócio e para a agricultura familiar também. Não podemos atrapalhar o progresso do Brasil. Aproveitar o momento aqui, mandar um abraço para o Mano Brown. Eu sei que ele não gosta de mim, mandar um abraço para ele. Você foi show hoje ali nos arcos da Lapa, ao lado do Haddad. Reconheceu, falou que ele reconhece a derrota e quer mais. Ele quer que o PT faça o meia culpa, se desculpe e mostre onde errou. E errou muito, não foi pouco não. Mano Brown, não sei se você não gosta de mim, mas parabéns pela verdade. No dia de ontem, você foi na linha do Cid Gomes com toda a certeza. Então são pessoas logicamente que não se afinam comigo, não tem simpatia para comigo, tudo bem, é um direito deles aí, mas falar a verdade em dois momentos. Terminando aqui, eu estou sendo chamado agora também pela esquerdalha do Brasil de anticristo. Olha só, que ponto chegar. Daqui a pouco, não sei como me chamar, ele. Não sei, está certo. É o que, em vez de ele mostrar o que o PT fez ao longo de 13 anos de governo, é ficar atirando nos outros, acusando de um montão de anticristo. Me veio na cabeça um projeto de lei do então deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. Ele apresentou um projeto lá que falava sobre o estatuto do encarcerado, o estatuto do presidiário. E ele conseguiu, junto ao presidente da Câmara, que era do PT, uma comissão especial para tratar desse assunto. E o que acontece comissão especial? A comissão especial decide, e se não houver nenhum recurso, vai diretamente para o Senado do projeto. E lá, o mesmo procedimento. Então, é uma maneira de burlar as comissões e também buscar não passar pelo plenário da casa. Descobrimos isso aí e jogamos pesado. Agora, como estamos falando de anticristo, um dos últimos artigos do projeto Domingos Dutra, do PT do Maranhão, ele criava, o dia do encarcerado como sendo 25 de junho. Então, 25 de junho. Você bota aí no Google, efemérides, 25 de junho. Você vai ver lá. Como esse dia são seis meses antes do Natal, é o dia do antinatal, dia do anticristo. Então, disso, eles entendem perfeitamente. É aquela velha máxima da esquerda, de xingar os outros do que eles são. de acusar os outros de fazer o que eles fazem. Então, um pouco aqui do que é o PT, eu peço a vocês que mantenham mobilizados milhões de pessoas que estão comigo nessa luta desde há muito. Há quatro anos começaram aqueles grupos em direita, direita à Fortaleza, direita à Rio Grande do Sul, em direita a São Paulo, esses grupos todos lá atrás. Vamos manter mobilizados. É um apelo que eu faço junto a vocês. vamos combater esses fake news, que tem gente que acredita nisso e nós sabemos que eles só podem crescer mentindo para aquelas pessoas que deixam se levar. Eu acredito que a maioria da população não vai acertar isso aí, mas nós precisamos que vocês se mobilizem contra a fake news, contra essas mentiras do PT. Faltam três dias apenas para nós conseguirmos esse objetivo de começarmos a mudar o destino do Brasil. para não termos mais políticas que desgassem a família brasileira que queiram empurrar a goela abaixo dos nossos filhos e netos nas escolas da ideologia de gênero. Nós temos que nos afastar dessa ideologia de esquerda, nos afastar da Venezuela, nos afastar do socialismo, do comunismo, buscarmos aí o entendimento com o mundo todo, fazer comércio com o mundo todo sem um viés ideológico. Deixo bem claro, fazer comércio não é simplesmente não cobrarmos impostos e quem quer vender para nós, não, vamos buscar o setor produtivo do Brasil e chegar no acordo para fazermos esse comércio com o mundo todo. Pessoal, a eleição não está decidida, tá ok? Faltam três dias, esse é o sprint final, eu peço a todos vocês, raça à vontade, vamos em frente, vamos lutar, até no domingo quando for para a votação, tiver no seu veículo, veículo coletivo, vamos tentar convencer o colega do lado no deslocamento para que nós realmente venhamos a garantir as eleições no próximo domingo e mudarmos realmente o Brasil, colocar o Brasil no lugar de destaque onde ele merece. Nanda, quer falar alguma coisa? Quero dar uma boa noite a todos os eleitores de Bolsonaro e falar em especial as mulheres. Nós somos mulheres, trabalhadoras, mães, esposas e o nosso maior patrimônio é a nossa família. Esse é o nosso maior alvo, o nosso maior objetivo. Então, Jair Bolsonaro nos representa, mulheres. Somos mais de 50% da população. Chegou o momento das mulheres acordarem para a política, eu sei que vocês acordaram, estamos lutando por isso e conto com vocês, dia 28, Jair Bolsonaro, nosso presidente. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Dia 28 é? Dia 27. Valeu, pessoal. Obrigado aí.